A procura da batida perfeita continua, meu samba é assim Simbora, esse beat aqui ó, dá pra rimar sobre tudo Sobre rap, samba, passado, futuro, sobre amor Ou até sobre maldade Mas esse aqui vamos falar é de saudade Eu disse vamos, porque eu não tô sozinho Tá comigo Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho Tá vendo que maldade, que a saudade fez comigo Me deu como cachimbo, a solidão me fez chorar